E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um lampião a querosene. Um equipamento que vai trazer uma pegada rústica para os seus acampamentos, para as suas atividades mateiras e vai dar uma pegada bushcraft muito legal e clássica para as suas atividades. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações sempre que a gente postar vídeos novos, deixe aquela curtida e comente aí se você curte esse tipo de equipamento ou se você é daqueles mais na pegada moderna. Eu, particularmente, é muito bom a modernidade, mas eu prefiro muito essa pegada clássica. Vamos lá para o vídeo, saber como funciona o lampião a querosene. Galera, não reparem a bagunça aqui, a gente está aí no acampamento, aproveitei para trazer esse equipamento para vocês. Então, basicamente, consiste em um equipamento metálico com um pavio. Você roda essa bolinha aqui para descer, para subir. Vamos ver se vai pegar na câmera lá dentro, o pavio subindo e o pavio descendo. Então, quanto mais você sobe, maior o fogo. Quanto mais você abaixa, menor a chama até ela se extinguir. Então, é assim que funciona. Como que você abastece o lampião? Aqui tem um bocal de abastecimento, basicamente é desenroscar e completar com o querosene. Lembrando que tem um limite, não se deve ultrapassar esse limite. O próprio, já vi um adesivo aqui, um alerta falando que você não pode ultrapassar esse limite. E para acender, como é que funciona? Aqui do lado, você tem uma alavancazinha que você suspende e trava ela. Então, aqui você vem com o isqueiro, você vem com um fósforo e você acende o pavio do lampião. Já já eu mostro, funcionando para vocês, como é que é a iluminação. Vamos esperar a luz cair um pouquinho, que vocês vão ver na realidade como isso aqui funciona. E aí, ao longo do tempo que você vai utilizando o seu equipamento, ele vai começar a ficar preto. O vidro vai começar a ficar preto, porque a fuligem vai escurecendo o vidro. Como é que você faz para limpar? Muito simples. Aqui você suspende, está vendo? Você suspende em cima e você consegue tirar o vidro, com cuidado para não quebrar. Aqui você pode fazer a manutenção do seu vidro, fazer a limpeza bonitinha para ele não ficar escuro, para ele iluminar mais. Se você quiser dar uma checada no seu equipamento, você faz isso. Terminou, fez a verificação, limpou. Então, basicamente, você sobe de novo e fecha e está pronto para ser utilizado. Está um pouco escuro aí, mas a intenção é essa. Tem algumas velas aí. Para você acender o lampião, você colocou o querosene, dá uma mergulhadinha nele umas duas, três vezes para pegar o querosene. Sobe um pouquinho e vamos lá. Fiz com o seu fósforo. Apagou. Então, aí pegou, eu vou baixar o fogo e vou baixar também o vidro. Então, aí vamos aumentar um pouquinho. E olha aí que bacana você tem aí a sua iluminação rústica, Bushcraft. Então, aí você vai regulando aqui da melhor forma que você achar possível. Acho que assim está legal. Fica uma matemática muito boa. Muito legal. E você aí pode ir levando aí para onde você precisar de luz. Eu vou ler um livrozinho aqui e vamos aí testando. Então, está aí demonstrado a efetividade do lampião. Você pode aumentar a chama, diminuir, de sua preferência. Eu aconselho você deixar assim. Melhor um pouquinho. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse equipamento. Se você gostou ou está querendo pegar um, link na descrição aí. Preço muito bacana, custo-benefício. Tem uma iluminação bem legal aí que vocês viram no vídeo. E dá aquela pegada clássica e rústica. E sem contar que isso aqui é um ornamento fenomenal. E para, em uma situação aí na sua casa, de você ficar no seu sítio, você ficar sem luz, o fugareiro aí, o fugareiro, toda hora eu estou falando fugareiro. O lampião não vai te deixar na mão. Ele vai conseguir te dar uma iluminação boa para você fazer algumas tarefas, para você fazer uma leitura. E aquela pegada clássica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Deixe aquela curtida. Comente aí se vocês acham esse equipamento aqui eficiente ou não. E nos vemos no mato.